Faço da noite Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, não vejo o deliro, parece que vou frutuar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correm em matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança abaixo do luar Um corpo de plumas, meu peito que é como leito pra te refusar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, não vejo o deliro, parece que vou frutuar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correm em matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correm em matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Amor, hoje descobri que a vida sem você não vale nada Amor, hoje recordei detalhes que marcaram nossa vida Pra completar eu quero ouvir a nossa melodia preferida Pra completar eu quero ouvir a nossa melodia preferida Ao som desta canção você se flui E eu fiquei aqui só chorando Volto, amor Por que você não volta? Quem sabe Quem sabe Quem sabe Eu cantando nossa canção de amor E você me ouvindo Você resolva Você resolva voltar Volte, amor Volte Amor Foi cruel pra mim O dia em que te desci afastando Porém Sempre alimentei A esperança de te ver voltando Amor Vem me devolver Aquela alegria já perdida De novo De novo irei te amar De novo irei te amar Ao som da nossa melodia preferida De novo irei te amar Ao som da nossa melodia preferida Por favor, amor Por favor, amor Volte Eu estarei sempre a te esperar Ao som desta canção Você se flui Quem sabe Quem sabe ao som desta mesma canção Você resolva voltar Por favor, amor Volte Volte, amor Vem me armadilha Ir-— Ir— Bom— —ALH— Tientemente Vem— —Vem me armadilha Vem me armadilha A tenser Cus pai, mãe, não cus pai Foi a palavra de Deus Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo enamorar Se me achar careta te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Perdi a sua mão E se você aceitar o amor de um pioneiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu me abro e olho na eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo enamorar Se me achar careta te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Perdi a sua mão E se você aceitar o amor de um pioneiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu me abro e olho na eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração Coração Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Caí nos seus braços Depressa demais Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então me esqueça Eu já tentei te esquecer Troquei de amor todo dia Mas o meu corpo mentia Mas o meu corpo mentia Chamando por você Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça Amor, me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente vê Então me esqueça Então me esqueça Amor, me esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tire a minha paz Amor, me esqueça Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Se for fingimento E me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça Amor, me esqueça Amor, me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Amor, 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 me esqueça Mas vale comigo Mente qualquer sentimento Sem muito talento Mas vale comigo Sei que é bastante o meu papo Cantado é um papo Mas vale comigo Sei que acabou o contrato Meu pranto é barato Mas vale comigo Diga o que fui, o que sou Me mande que eu vou Mas vale comigo Grave é que não meu peito Adeus não tem jeito Mas vale comigo Sei que o silêncio é de ouro O segredo é tesouro Mas vale comigo Diga qualquer desaforo Que o ódio faz todo Mas vale comigo Não, eu não quero perdão Tigo azerro, sei lutão Mas vale comigo Quem bate é quem tem razão Se ganha a paixão Mas vale comigo Sou quase nada, vencei Mas o povo que dei Era tudo que eu era Perra, vencei Perra qualquer falafrão Do meu coração Que já não te espera Mas fale comigo Mas fale comigo Fale comigo Mas fale comigo Mas fale comigo Mas fale comigo Aparentemente você é igual As mulheres que conhecem por aí Mas é só na aparência e nada mais Você é especial, já percebi Você tem o dom de amar sob medida Você faz o que eu gosto sem pedir Me conhece bem por fora e por dentro Você lê meus pensamentos Tenho que admitir O calor dos teus abraços me incendeia O teu beijo me conteia Teu sorriso me fascina Tuas mãos me acariciam, me acalentam Teu amor me alimenta O teu charme me ilumina É fantástico poder amar alguém Que tem classe até para se desvir E me envolve com carisma e magia Fazendo a gente deixar se seduzir Sei que você tem alguma coisa a mais Mas me faltam as palavras para dizer Mas me faltam as palavras para dizer Sei que você me transporta com jeitinho Me conduz Me conduz pelos caminhos Me conduz pelos caminhos do amor e do prazer Saudade Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Saudade tá no coração Sou um homem judiado Sou um homem judiado Tô perdido Tô largado Tô moído de paixão Essa mulher é venenosa Na minha vida Na minha vida serpenteia Uma bebida perigosa Mas é uma paixão gostosa E vai entrando pela veia Essa mulher é uma loucura E veja só como é que eu tô Eu sou um peão do trecho Mas dei apontado Queixão Ela bateu no caute Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Sou um homem judiado Tô perdido Tô largado Tô moído de paixão Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Sou um homem judiado Tô perdido Tô largado Tô moído de paixão Essa mulher é tão cruel E sabe o que é que tá fazendo Já me viu no cauteado Dominado Deu um bate Vai batendo Vai batendo Essa mulher é uma loucura E veja só como é que eu tô Eu sou um peão do trecho Mas dei apontado Queixão Ela bateu no caute Saudade Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Saudade tá no coração Eu sou um homem judiado Tô perdido Tô largado Tô moído de paixão Tô moído de paixão Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Sou um homem judiado Tô perdido Tô largado Tô moído de paixão Sou um homem judiado Sou um homem judiado Tô perdido Tô largado Tô moído de paixão Ele é Ele é cowboy de rodeio e enfrenta muitos perigos, pega touro a unha e tem muitos amigos. Ele é cowboy de rodeio e leva a vida a viajar, montando um cavalo bravo, da cela faz o seu lar. Te amo, cowboy de rodeio, que arrisca a vida pro povo sorrir. Calvói, cowboy de rodeio, pra ser o primeiro, não pode cair. Ele não tem medo de nada, pois tem a sua proteção. Que fica em seu pensamento, bem dentro do coração. É a sua santa padroeira, bem guardada no seu chapéu. Pertinho da sua cabeça, a cabeça pertinho do céu. Te amo, cowboy de rodeio, que arrisca a vida pro povo sorrir. Calvói, cowboy de rodeio. Pra ser o primeiro, não pode cair. Aô, barbaridade, quem tem amor, tem saudade. Artura, moçada, capricha. Segura a fiel. Vai com Deus e Nossa Senhora Aparecida, menino. Segura a fiel. Segura a fiel. Calvói de rodeio, que arrisca a vida, pro povo sorrir, te amo, calvói de rodeio, pra ser o primeiro, não pode cair. Eu moro num lugar, numa casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão. Fogão a lenha, tenho tudo aqui, umas vaquinhas leiteiras, um burubão, uma baixada ribeira, um violão, e umas galinhas. Ai ai ai, tenho no quintal, uns pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Vez por outra vou, na venda do vilarejo pra comprar, sal grosso, grave, outras coisas que fartar, marvada pinga. Ai ai ai, pego meu burrão, faço na estrada a poeira levantar, qualquer tristeza que for vai passar, no matabugo. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, que vida boa, que vida boa, sou eu no caminho do meu sertão. Com sacrifício, eu criei meus sete filhos, do meu sangue eram seis, e o peguei com quase um mês. Fui viajante, fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. Sete crianças, sete crianças, sete bocas inocentes, muito pobres mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, meu Deus, valeu a pena, quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. Sete diplomas, sendo seis muito importantes, que às custas de uma inchada, conseguirão ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho, meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente, hoje vivo num vazio e sou o filho bem me ver. Esse meu filho, coitadinho muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas prazes, esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem, não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado, pai eu vim pra te buscar. Arrume as mãos, vem comigo, pois venci, comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar. De alegria, eu chorei, olhei pro céu, obrigado meu senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou. Meu Deus, proteja os meus filhos. Para te amar, também quero ser amado. Alguns beijos que me destes estão todos bem guardados. Dentro do lado esquerdo tem um cobre bem fechado, para não correr perigo, para nunca ser roubado. Que bonito amor na vida, que bonito é querer bem. Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém. 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 No instante em que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou o seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque eu lhe dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar em amar o teu alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos E um precisa, o outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos E um precisa, o outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos E um precisa, o outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos E um precisa, o outro consola Sempre trocando carinho Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola A casa noturna se mantém à noite Em clima de festa De longe se ouve vários instrumentos De cordas e metais Doêmios bebendo, cantando e dançando Ao som da orquestra Ao som da orquestra Um som estridente Que lhe deu o nome de som de cristal A casa noturna Boate falada Lugar de má fama Com as portas abertas Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém nesta noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismada Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite Resolveu dar fim Da sua longa e maldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Ser mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Abandonar o papel de esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem ponto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformer a esposa Em mulher da rua A mais nova dama Do som de cristal A casa noturna Boate falada Lugar de má fama Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém nesta noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite Resolveu dar fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Ser mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Abandonar o papel de esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem ponto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformer a esposa Em mulher da rua A mais nova dama Do som de cristal Vem Madrugada amiga Vem fazer companhia Vem dizer que eu preciso Olha Se for rude contigo Tu me desse o motivo Pra meu modo de agir Desprezei Desprezei meu orgulho Em momentos talvez Te arrassei e pensei Mas não acreditei Que estava Amado As palavras vazias Nasceram do nada Não costumo perder Pois só penso calado Não é de mim Te humilhar assim Já esqueceste Momentos felizes O cigarro Os teus gestos Estão loucos O teu olhar No meu As palavras Não te dita Sabe você Que eu quero sentir Te cobrir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu vou te trazer Eu vou te trazer Eu vou te trazer O cigarro O cigarro O cigarro Com os outros Os teus gestos Estão loucos O teu olhar Do meu As palavras As palavras Não te dita Sabe você Eu vou te trazer Sabe você Que eu quero sentir Te cobrir de carinho Te cobrir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu vou te trazer Sabe você Sabe você Que eu quero sentir Te cobrir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Me soltavam pra cantar Mas de tristeza Eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes me imaginava Se eu arrombasse essa gaiola No meu sertão Eu voltava Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobrevoando a floresta Sobrevoando a floresta E alegrando Minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Tchau Música São três machos e uma fêmea, por sinal Maria, que com todos se parecia Todos de olhares perto, para ver de perto, quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos, em noite clarinha Eaô, o João quebra todo, Armequindim, Lourenço e Maria Noite alta de silêncio e lua serafim, o bom pastor de casa saia Dos quatro meninos, dois levavam rifles, outros dois levavam fumo e farinha Mandoleros de los campos verdes, Don Quixote, del ex-lobecieto Eaô, serafim, bom e forte, até João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo Era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém lhe conhecia Eaô, serafim, jurou que cansa, filho meu não dança Conforme a dança Eaô, e mataram o Lourenço Em noite alta de lua mança Todo mundo dessas redondezas Conta que o tal Lourenço não deu sorteio Fez cair na vida sua irmã Maria E os outros dois matou só de medo Serafim, serafim, depois que viu o filho lobisomem Perdeu o juízo Eaô, e morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso Lá, 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 Música É triste viver ausente de alguém que a gente ama Coração fica doente, sofre, chora e reclama Às vezes precisa chorar pra curar a dor do peito Quem ama sofre paixão, quem tem paixão sofre respeito Distância danada, queijo de ar de mim Distância danada, não me faz sofrer assim Música Quando a noite vai chegando A saudade bate na porta É uma solidão danada, o coração quase não suporta Vou dormir, não tenho sono, vou comer, não tenho fome Sua ausência está acabando com a vida deste homem Distância danada, queijo de ar de mim Distância danada, não me faz sofrer assim Música Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Em Trindade conheci um encanto de menina Nascida em Goiatuba, criada em Pontalina Ao me apaixonar por ela Foi grande meu desengano Querido pela saudade Procurei em todas as cidades Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Caçu Bom Jesus e Icorá Rio Verde e Jataí Dovelândia e Caiapônia No saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Para Garças e Britânia Para Garças e Britânia Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei em Aporé Em Itarulã passei Em Jussara ouvi notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirando E voltei pra Itumbiara Trazendo a joia mais cara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Chega de sofrer Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo o que fiz Você zombou Do que eu era Nem sei quem sou Lá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Só eu amei Você não me amou Não adianta mais Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou, onde jurei você jurou Onde chorei você chorou, minha proposta você aceitou Amei demais você abusou, meu coração você maltratou Tudo o que fiz você zombou, do que eu era nem sei quem sou Lá pro inferno com o seu amor Só eu amei aqui Você não me amou Eu me amarei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Ela me agarra no chamego tão gostoso Meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Chora safona Eu aqui grudando nela A noite feira Eu me amarrei 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 Seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Suor pintando, peito tampa de panela Ela chorando, peito tampa de panela E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei 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 Seu coração Eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho Ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Suor pintando, peito tampa de panela Ela chorando, peito tampa de panela Eu fale Ela me amarrei Eu 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 me amarei, eu me amarei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Vem pra perto de mim, abro o jogo e manda ver Esquece a timidez, não perde tempo não Entrega de uma vez seu amor, seu coração Então não fica assim, me querendo sem querer Vem pra perto de mim, abro o jogo e manda ver Esquece a timidez, não perde tempo não Entrega de uma vez seu amor, seu coração O que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você O que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você O que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você O que você tá querendo? Você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Então pra que ficar no canto do salão? Me chama pra dançar, me tira o pé do chão E vamos balançar, me vamos sacudir Me dá logo uma cantada que eu tô doido pra cair Então pra que ficar no canto do salão? Me chama pra dançar, me tira o pé do chão Me vamos balançar, me vamos sacudir Me dá logo uma cantada que eu tô doido pra cair O que você tá querendo, cê tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Ô meu bem, faz assim comigo não, não é uma chance pra mim, vai marvada Então pra que ficar no canto do salão? Me chama pra dançar, me tira o pé do chão e vamos balançar E vamos sacudir, me dá logo uma cantada que eu tô doido pra cair Então pra que ficar no canto do salão? Me chama pra dançar, me tira o pé do chão e vamos balançar E vamos sacudir, me dá logo uma cantada que eu tô doido pra cair O que você tá querendo, cê tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você É isso aí, amigo, é aqui comigo que eu quero ver Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida O sol que andava meio ausente, voltou a brilhar novamente, no sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo Falta respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sentiu seus lábios para a vida me trazendo Falta respiração De boca a boca De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Nesta casa tem goteira Pinga em mim Nesta casa tem goteira Pinga em mim Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Pra aumentar o meu castigo Meu amor Pinga em mim Pinga em mim Nesta casa tem goteira Pinga em mim 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 Eu estou apaixonado, muito doido e enciumado Por esta linda mulher Meu sentimento é profundo, não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais, esquecê-la não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu pelo em outros braços, vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito Nesta casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim Nesta casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim, pinga em mim Nesta casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim, pinga em mim Se o carro enviçar, nós arranca ele no tranco Se o dinheiro acabar, nós levanta mais no banco Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher Se a careca aumentar, nós arranja uma peruca Se o meu time não ganhar, no juiz nós põe a culpa Se a vida amargar, nós adoça com açúcar Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher Se a canoa afundar, nós atravessa o rio anado Se a canoa afundar, nós atravessa o rio anado Já enxado, enferrujado Nós capina de machado Se o chuveiro esquentar, nós toma bando gelado Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher Se o alicatinho arranca, nós arranca com o dente Se a inflação aumenta, nós derruba o presidente Se a patroa esfria, nós arranja outra mais quente Mas só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher Se o capeta aparecer, nós reza uma primaria Se a reza não valer, nós dispara na corrida Se a perna endurecer, nós enfrenta ele na briga Mas só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher A saudade é uma flecha que nos segue lentamente Ela fica mais certeira quando o amor está ausente O seu arco é a distância e o ovo coração Quase sempre é atirada pelos cunhos da paixão A saudade pra quem ama é motivo pra sorrir Sei que sofre muito, mas quem não tem porquê sentir A saudade pra quem ama é motivo pra sorrir Sei que sofre muito, mas quem não tem porquê sentir A saudade é companheira que assiste o meu A saudade é companheira que assiste o meu caminho Ela estando ao meu lado não me sentirei sozinho Nos momentos de silêncio sempre aumenta o seu sabor É a prova verdadeira que ainda existe amor A saudade pra quem ama é motivo pra sorrir Sei que sofre muito, mas quem não tem porquê sentir A saudade pra quem ama é motivo pra sorrir Sei que sofre muito, mas quem não tem porquê sentir Vem cá, meu tendo, ai, 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 não, vem me fazer chamego Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e gaião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tango, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango, ai, 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 ai Enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bora e mexe, que é mais É o sangue que te salta da veia É o fogo do amor que se encendeia Vem cá, meu tango, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, vem, vem, vem Vem cá, meu tango, vem, menino Ai, 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 ai Esta na roça é pra lá de bom O saponeiro é quem comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja, comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio Esta na roça é pra lá de bom O saponeiro é quem comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja e comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião O engraçadinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta É um beija, beija, e nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta É um beija, beija, e nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio Legenda Adriana Zanotto